Ando descalço, morena Perdido no tempo Vamos acreditar Sonhar não vai custar Sonhar não vai custar E quem sabe até ser feliz Sem preguiça Um passo de cada vez O tempo é necessário É uma virtude esperar Só de pensar em nós Me sinto bem Esqueça tudo e vem Ser feliz Ai, 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 ai Ai, 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 oh Ai, 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 oh Há um nosso amor quase sério Cheio de romance e mistério Há um nosso querer Mais forte do que eu e você Esqueça tudo e vem Ai lá, ai lá, ai lá Ai lá, ai lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto